O velho ateu, um bebada cantor, poeta, na madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava, se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. O velho ateu, um bebada cantor, poeta, na madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Que toda janela fechava, os versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmadas. E tudo. Toda janela fechava, os versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmadas. O velho ateu, um bebada cantor, poeta, na madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, um bebada cantava. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada.